Música Olá malta, sejam bem vindos então aqui ao 15º episódio da nossa série favorita aqui no canal que é então o modo carreira com o COL, o clube oriental de Lisboa e Malta esta semana foi incrível, vocês foram bombardear algumas redes sociais que tivessem a ver com o COL, com o oriental mesmo até a Liga Portugal partilhou umas cenas tipo de, se vocês não vão ver nenhum jogo, apoiem os jogos regionais digamos assim, se vocês não vão ver aqueles jogos da primeira divisão, pelo menos vejam aqueles jogos do vossa terra para apoiar os clubes da vossa terra, ok? é muito isso, os bilhetes também são tipo 2 euros, 5 euros, à volta disso, a 7 euros no máximo portanto acho que vocês podem aproveitar para ir ver ou conhecer mesmo o estádio do vosso clube da terra e vocês partilharam um monte de cenas relativamente ao oriental e acabaram por identificar a dizer que é o clube que agora vocês também apoiem e que gostam, etc. e Malta, muito obrigado por todo o apoio bom, sem mais demoras, vamos então para o 15º episódio hoje é dia de iniciarmos o campeonato, é dia de concluirmos também as nossas transferências e de claro, comprarmos aqui alguns jogadores e vender alguns jogadores, ok? bom, o Manafa foi para o Espanhol de Barcelona, o Kossu foi para o Saint-Etienne e o Kai Henrique trocou então o Mónaco pelo Boca Juniors estava só aqui abaixo um bocadinho da som, Malta bom, ver aqui notícias o Brasil tornou-se campeão se não me engano, como é que eles dizem, sexta-gésimo vez campeão temos Gonçalo Ramos em grande forma referenciado pelo Friburgo temos o Monopoli a contratar então o Kadeu, ele por 25 milhões e depois temos aqui então Fábio Cardoso listado para transferências de causa choque foi o que vocês me disseram e líder das assistências de Fábio Silva pretendido pelo Salernitana de Itália bom, Malta, falar de plantel último vídeo, contratámos então Macos Edwards por um valor astronómico quase 20 milhões, foi perto dos 20 milhões, foi 18 milhões assim acertado contratámos mais Thiago Diallo, é o centralão para nós e depois, incrivelmente, Malta, fomos pescar Felipe jogador que neste momento está no Atlético de Madrid mas acabava contrato em 2022 nós acabamos por contratá-lo temos Thiago Dantas, Lucas e Dani também são dois jogadores novos aqui no plantel e temos aqui alguns jogadores que a gente depois pode eventualmente trocar deixa-me só pôr aqui o André Vidigal que ele é o titular da nossa equipa a nossa equipa está a ficar fixe, na minha opinião está a ficar bastante porreira e portanto vamos ver como é que isto se vai dar vamos deixar assim a equipa vou ver aqui as propostas que tenho e fazer algumas transferências que vocês já vão ver qual é que é a minha intenção bom, Eduardo Quaresma neste momento está fora nós temos o Thiago Diallo, temos o Felipe vocês estão-me a desapear buscar o Pepe para fazer umas trocas quaisqueres eu já vou fazer isso mais ou menos, ok? temos André Franco que na minha opinião com 24 anos e com 69 de overall não é assim grande coisa para já portanto, vamos ver Joelson, não posso não posso contratar por isso está fora temos o André Almeida que vocês terão-me que ele é muito bom posso tentar e o Van Nielsen, acho que não dá também ou o Porto está a pedir um valor astronómico por ele agora ideia deixem-me lá ver malta vermos aqui alguns jogadores que vocês me disseram que estavam gratuitos por exemplo em Inglaterra vocês falaram de tipo de jogadores que estavam no Arsenal tipo Chambers, etc a gente pode ver isso, ok? a gente pode ver isso e aliás o que eu estava a pensar fazer é contratar esses jogadores e eventualmente se virem de moeda de troca para outros jogadores muito melhores estou a entender? portanto, vamos ver ok a ideia aqui ir buscar jogadores que sejam fichas deixem-me lá ver agora se não me passa nenhum assim de lado e eu não é que há alguns que eu não vocês me disseram Desert, tens aí o Niakiti tens não sei o que e eu não apanhei quase nenhum ok? portanto vamos lá ver o que é que a gente tem para aqui temos o Fábio Carvalho olhem ali o Callum Chambers temos aqui o Fábio Carvalho que é um jogador que pronto, está aqui livre mas o Fábio Carvalho é um jogador que está no Fulham atualmente e é um jogador que tem dupla nacionalidade ele é inglês mas pode jogar para Portugal depois temos aqui Callum Chambers antigo jogador do Arsenal o que é que a gente tem mais aqui temos aqui mais quem deixa-me lá ver o que é que a gente tem aqui mais ok também tens aqui o Campbell antigo jogador do Leicester temos mais quem temos aqui o Shade Dunkley mas ele já tem 30 anos já ninguém o quer provavelmente Rhys James Fanon também podemos pôr aqui eu acho que ele era do United mas não tenho a certeza eu acho que este era do United ou era do United ou era do Sheffield eu acho que era assim quem é que a gente tem mais quem é que a gente tem mais temos o Lee Grant antigo jogador do United este era o guarda-redes do Manchester temos aqui o Shane Harrison antigo jogador do Tottenham posso usar para troca eventualmente não sei quem é que a gente tem aqui mais deixa-me lá ver temos aqui o Ben Johnson Ben Johnson posso aproveitar o Ben Johnson posso aproveitar o Ben Johnson eu acho que ele era do eu acho que ele era do do Aston Villa mas não tenho a certeza ou era do Estam já não tenho a certeza mais quem é que a gente tem aqui mais o Leica ok temos aqui mais alguém fixe é que há aqui alguns jogadores que a gente sabe que são tipo conhecidos mas não estão conhecidos assim vamos então agora aqui a França vamos aqui à França ver o que é que há aqui novo na França pode ser que esteja aqui algum jogador bacana livre pelo menos já temos ali olha temos aqui o Ruben Aguilar que eu posso tentar contratar e servir de moeda de troca e o Ruben Aguilar tem grandes tem grandes status malta mas a gente a ideia aqui é ir buscar estes jogadores temos aqui o Augustin antigo jogador do do Leipzig e antigo jogador do Monaco e a ideia aqui é usar estes jogadores como moeda de troca para os jogadores que a gente quer vai ser esta a ideia aqui oferecemos contratos a eles mas depois mandamos-os embora mais 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 o que é que a gente tem aqui temos o Colodos Isaac Billy Cometinho este aqui era do Liverpool na altura temos aqui o Letnier que era guarda-redes do do Paris Saint-Germain temos aqui o Malcute vamos buscar antigo jogador da Fiorentina quem é que a gente tem aqui mais quem é que a gente tem aqui mais temos aqui o Sanogo pá vamos só para já comprar estes aqui e o que é que isto não é comprar o que a gente vai fazer é fazer com que eles assinem e é o que eu vos estou a dizer moeda de troca eu assino e eventualmente quero um jogador do do deste jogador de troca o que é que vocês acham parece-vos bem acho que é o mais sensato neste momento fazermos isto e assim também acabamos por enganar o sistema e não gostamos de dinheiro o que é que acham acabamos por não gastar literalmente aqui o o o dinheiro nenhum com isto bom ignorar a cláusula vamos pôr assim deixa-me aqui vamos deixar assim a ideia aqui é eles não ficarem no clube temos o Malcute assinado vamos assinar agora com Augustin ok bem nós vamos entrar aqui numa 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 roda viva vai ser um jogador rotação sim estamos a progredir vamos pôr um contrato de 5 anos 3 anos ok parece-me bem eles já estão em 25 anos qualquer coisa também mandamos-o embora e um salário bastante razoável 5.8 há jogadores que tipo têm 19 anos no clube que ganham tipo 10 mil e portanto vamos lá agora um dos jogadores mais pedidos um dos jogadores mais pedidos por vocês todos ok que eu já vou buscar quer dizer vou tentar ir buscar mas vocês já vão ver mais ou menos quem é o jogador que eu estou a falar é da liga portuguesa é um jogador da seleção portuguesa muito conhecido cláusula de regisão não vamos pôr salário vamos pôr assim e assim pode ser que ele aceita só não aceita a paciência ok aquele 13 mil prémio de assinatura de 135 mil bora lá vamos dar agora pelo Chambers o Chambers é capaz de ser o jogador mais valioso deste leque aqui todo porque também lá está é um jogador de seleção é um jogador que jogava no campeonato mais competitivo do mundo jogava no arsenal vamos lá pôr assim ver se eventualmente a gente consegue 20 jogos ganhava 200 e tal mil ele tem cara ele tem cara e vamos por último assinado pelo Fábio Carvalho pá ele não vai ser cara na minha opinião ok vamos pôr que é um jogador rotação e vamos dar-lhe 5 anos e a cláusula vamos pôr tipo recusar a cláusula a ideia é não pôr nenhuma cláusula nele e agora vamos lhe dar vamos lhe dar 5 mil e um prémio de assinatura de 10 mil pá não quero lhe dar um contrato tão grande está aqui proposta justa malta temos 5 novos jogadores no plantel e agora é tentar jogar com as dicas que vocês me deram os prós do modo carreira que é 10 anos vai buscar por exemplo e agora é este jogador que a gente tem que buscar malta vocês vão ver chamado pepe 39 anos a ideia é ir buscar o pepe o pepe tem um valor bastante baixo neste momento 7 milhões e a ideia é fazer moeda troca eu dar por exemplo um aguilar olhem por exemplo deixem-me lá ver centrais quem é que a gente tem aqui para dar temos um temos o david carmo e temos o morato podemos tentar oferecer um destes laterais temos aguilar que vale 15 milhões chambers que vale 10 milhões e é estes jogadores que eu posso eventualmente dar moeda de troca estão a ver mais quem é que a gente tem o fábio carvalho vale 4 quem é que a gente ensinou mais estão a ver aqui estão a ver malta a gente pode oferecer estes jogadores por exemplo o agustin vale 1 milhão não dá mas por exemplo vou dar o chambers submeter o chambers chambers pelo pepe está feito temos o pepe na nossa equipa neste momento ambos acho que é um negócio para ambos os clubes trocar o chambers pelo pepe encaixa bem nos planos eu quero um central que seja coeso que seja o capitão que tenha experiência o pepe é um destes jogadores ok a ideia aqui é dar um contrato de 2, 3 anos ao pepe perfeito vai ser um jogador importantíssimo é um jogador crucial é um jogador que é crucial estou a ver há muita competitividade neste clube mas se esta única se for a única forma do pepe juntar-se a nós fica connosco eu vou oferecer um contrato de 3 anos com o pepe sim era o que ele esperava exatamente e vamos pôr sem clausa de rescisão e temos o pepe a assinar pela nossa equipa malta expliquem-me lá se isto para vocês foi um bom ou mau negócio ok vocês vão dizer assim Deiser tu deixas um jogador com 27 anos por um jogador de 39 anos certo mas o pepe é de longe melhor que o Chambers para além disso o Chambers não vai jogar porque a gente tem a posição ocupada pelo TRI e pelo João Mario é impossível dele jogar e neste momento pareceu-me mais óbvio esta troca assim direta de jogadores ok digam-me lá malta digam-me lá foi bom foi mau preciso saber a vossa opinião agora um jogador que a gente pode ir buscar deixem-me lá ver Liga Santander deixem-me lá ver aqui o Atlético a gente não quer ninguém no Barça vamos ver aqui os jogadores do Barcelona temos aqui Aguero Ronaldo Araújo não dá Breit White Felipe Coutinho 29 milhões Sérgio Busquiz também temos aqui o Alex Baldi agora falta olha o Luís Dias olha o Luís Dias o Luís Dias assinou pelo Barcelona o Luís Dias é um grande jogador já mas de certeza que vai ter vai estar muito tempo no modo sim mano de certeza de certeza joga muito temos aqui o Pablo Gavi olha o Gavi malta o Gavi podemos ir buscar o Gavi ou o Barça malta o Gavi é tipo o menino de sensação agora da Espanha e do Barcelona é uma hipótese Rafael Guerreiro como a gente já tínhamos falado mete o Mons olha o Le Désima mais o Lungoli do resto eles não têm ninguém o Pedra e o Pedra é 78 milhões temos aqui mais quem olha o Trincão malta podemos tentar o Trincão podemos tentar o Trincão e adentrarmos o Trincão para a esquerda deixa-me lá ver quanto é que eles querem eles vão pedir 50 milhões pelo Trincão vai ser caro não é malta o Trincão vai ser muito caro e o dava o Felipe pelo Trincão 37 milhões terminar as negociações é muito dinheiro eu já sabia que ele era muito caro o Gavi o Gavi é possível que venha o Gavi é bem possível que venha porque e a gente dá o Augustin vamos ver o Gavi é possível que venha 3 milhões eles não querem vamos então renegociar trocar aqui outro jogador quem é que eu tenho aqui que possa dar daqueles jogadores que eu fui buscar tenho aqui o Fábio Carvalho que não quero me desfazer dele assim laterais Malcute vamos dar vamos dar o Malcute é mais um médio e é um médio que evolui bastante é um médio que evolui bastante e vamos tirar a avaliação aqui dele vamos tirar aqui o valor vamos pôr assim e assim o que que acham? o Gavi é um bom jogador para nós eles não querem então vamos terminar a negociação nós também estamos porreiros agora temos aqui o André Almeida vamos aqui o André Almeida 6 milhões 6 milhões pelo André Almeida isso é complicado vai ser complicado esta aqui esta vai ser mais complicada a do vamos pôr assim isto devia dar para a gente dar dois jogadores se não chegamos a nenhum lado acho que isto devia dar para darmos dois jogadores às vezes por um mas pronto deixa-me lá ver o que é que a gente aqui pode ir buscar na Liga Portuguesa deixa-me lá ver aqui a Liga Portuguesa se há jogadores livres ou se há algum jogador bacana no resto do mundo não há nada isto é com os jogadores assim manhosos vocês estavam-me a dizer para ir buscar o Nyakite como é que isso se escreve? é assim olha aqui ponta de lança já está no Atlético Bilbao vocês estavam-me a dizer para eu ir buscá-lo mas já foi comprado vocês estão a ver ele já tem contrato assinado deixa-me lá ver aqui a nossa Liga a Liga Portuguesa a Liga Portugal jogadores livres será que há algum? ok temos aqui alguns Nelson Abey central tem algum ai tem 91 de sprint aliás 81 aceleração é muito rápido dele depois peca muito na parte física etc temos aqui o Slam May o Slam May não vale a pena Ricardo Acosta isto são jogadores que a gente não vai valer deixem-me lá ir então aqui tirar isto e ir à Liga Portuguesa e ver que os jogadores estão aqui com um contrato fixo jogadores que estejam listados para transferências ok temos o Clécio temos o Gonçalo Franco Joseph Amoa Ivo Gonçalves Rui Fonte já são jogadores já com alguns anos tipo 30 e tal anos qualquer deixem-me pôr assim o máximo 25 anos André Amaro Andrew André Clóvis Thiago Araújo Gustavo Assunção será que vale a pena a gente ir buscá-lo ele evolui muito é dos jogadores que evoluem mais Romário Baró não vale a pena porque a gente já tem médios que chegam temos o Beto podemos tentar o Beto Rafael Camacho não Bruno Costa está aqui ok Rodrigo Conceição temos aqui muitos jogadores muitos jogadores mesmo Ivan Nilsson o Ivan Nilsson eu sei que é o só boé é mesmo sobe mesmo para carassos mas também é boé da cara temos o Jetson Clóvis de rescisão 52 milhões está fora está fora Florentino ok posso tentar o Florentino posso tentar também temos aqui o Galeno vamos tentar aqui o Galeno Pedro Gonçalves está fora 55 milhões não dá André Horta ok malta ok André Horta André Horta parece-me bem nem tínhamos lembrado do André Horta por exemplo é uma boa contratação para nós se eventualmente a gente conseguir fechar esta contratação Duke Lake já não precisamos de centrais Lincoln o homem que nos roubava pontos roubou-nos pontos no Santa Clara para ir 2 ou 3 vezes é um bom jogador é um bom jogador temos aqui o Maddox que não é bem aquilo que a gente queremos temos aqui o Tony Martínez o Lisandro foi para o Lisandro foi para o Porto Lisandro que era do Ajax malta Melenkovich foi para o Braga Nuno Mendes não dá para comprar já tentámos várias vezes Morilo está no Porto Mateus Nunes tem uma cláusula de quase tipo 50 milhões bom vamos fazer assim primeiramente vou tentar o Galeno ele custa 26 milhões vou tentar dar troca direta com o Felipe e a gente sabe que não vai 42 milhões terminar vale a pena 42 milhões pelo Galeno 42 milhões malta um jogador que faz tipo 6 golos numa época como assim o Dinese contrata o Luís Filipe olhem o Luís Filipe que era do Sporting foi contratado para o Dinese ok quero dizer que o Beto não foi Fábio Cardoso Everton 11 milhões pá o Fábio Cardoso neste momento neste momento o Fábio Cardoso está tapado ok a gente tem o Pep temos o Filipe temos o Thiago Jalou na boa que a dupla vai ser Thiago Jalou e Filipe e Filipe e Pep Fábio Cardoso precisa de se calhar evoluir aqui um bocadinho mais evoluir um bocadinho mais temos aqui deixam lá ver aqui uma coisa extremos Rámez o Rodrigues malta eles têm o Saka eles foram buscar o Saka mas eu preciso de dinheiro eu não preciso de centrais eu preciso de dinheiro e o que eu vou fazer a dia 16 milhões 16 milhões por ele não queremos que este que este negócio caia e temos 16 milhões pelo Fábio Cardoso pá vai para um clube melhor é óbvio vai para o Everton vai para a melhor liga para um clube maior é fixe Marco Verratti assina pelo Pierre Montecaccio vai para após ter trocado para a Ressa Germain assinou pela Juventus Matip Joel Matip assina pelo Leipzig temos aqui contratações chonantes uau Pepe a COL encaixa uma pechincha contratámos o Pepe basicamente não gastámos dinheiro nenhum com ele e temos aqui Benjamin Pavard que assina então pelo Villarreal após trocar então o Bayern Múnich bom então deixa-me lá ver aqui transferências malta este vídeo está só a ser dedicado às transferências o que é que agora posso fazer o Florentino eu preciso de um médio defensivo ponto final tenho que ter um médio defensivo pá Florentino é uma boa uma boa hipótese para nós quem é que eu vou dar lateral Ruben Aguilar diz-me que aceitas please Jorge Jesus diz-me que aceita uma troca direita o valor é igual mais 250 mil eu vou dar 250 mil mas vou remover a cláusula de venda submeter não 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 nem penses nem penses nem penses nem penses não vou dar um milhão nisso para mim era isto malta para mim é isto calma para mim é isto não dou mais 600 mil está feito esta é a melhor hipótese malta mandámos embora o Aguilar e assinámos então com o Florentino Luís aqui no Oriental malta como assim my god nós fomos buscar os jogadores livres assinámos com eles e o Florentino Luís vai ser titular porque a gente vai trocar agora o David Tavares porque note que o David Tavares está completamente tratado para nós já é um jogador que tem que evoluir muito agora que chegamos vamos direitos ao assunto ok tal ai quanto é que era o valor dele qual era o valor dele malta nem vi o salário é 11 milhões quanto é que eu vou lhe dar 11 mil vou lhe dar 15 ok pode ser que ele aceite 15 mil proposta justa fixe fixe bom Florentino Luís está assinado é o médio defensivo que a gente queria ok é um bom médio para nós o David Tavares neste momento não vai jogar e olhem só estamos a ficar com um bom plantel estamos a ficar com um bom plantel digo já entretanto Pepe vai já para titular Fábio Cardoso como vai ser transferido para o Everton vai para o banco aliás vai para as reservas Florentino Luís vai entrar já para aqui para o lugar do Vitinha e o David Tavares que tem sido uma peça fundamental vem para aqui para o lugar destes é o Jaquel como é que é o nome dele e agora vamos pôr o Vitinha aqui assim vamos pôr aqui o Fábio assim como é que é vamos pôr assim o Fábio Carvalho bom não sei malta a equipa está-se a compor tempo a tempo está-se a compor digam-me aí o que é que vocês acham destes negócios que a gente está a fazer vamos buscar aqui o André Horta se calhar parece-me bem é um jogador que pá é muito é muito polivalente no meio campo acaba por fazer um grande trabalho ali no meio campo vamos tentar trocar aqui pelo algo médio Florentino vale 20 milhões malta 20 milhões 20 milhões agora não quero eu acho que ele tem valor eu acho que o André Horta tem valor de 15 mil 15 milhões tal tal dá mais ou menos 15 milhões e ele quer o Fábio Vieira não me parece não me parece para já ainda não me parece para já ainda não me parece pá também temos aqui o Gustavo Assunção que eu posso transformar em médio centro normal ok o Sheffield demonstrou interesse no Daniel Bragança de 26 milhões não o Saint-Etienne demonstrou interesse em contratar a Fábio Cardoso por uma verba de 13 milhões quanto é que nós pedimos aos outros quanto é que nós pedimos a eles 16 eles aceitaram quer dizer que se eu for negociar e eu vou pedir ao Saint-Etienne claro que o Everton é melhor o Saint-Etienne é tipo um clube histórico da França mas como eu tenho um negócio seguro deixem-me tentar ir aqui pedir 23 milhões eu sei que eles não vão aceitar 14 vou tentar então ir aos 20 milhões 22 para ver o que é que eles dizem eles nunca vão aceitar mais do que aquilo última hipótese 20 milhões tínhamos esperança concluir o negócio e já sabia que eles não iam dar quer dizer que ele então em princípio vai por 16 milhões para o Everton eu acho que é muito melhor ele ir para o Everton fez-lhes observar em 2022 temos Van Dijk acho que era o Remenis acho que era o Trent Arnold e era o Savic no 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 Tottenham bom entretanto temos aqui então o Sheffield United que era o Daniel Braganza por 26 milhões o que era espetacular era espetacular esta transferência 33 milhões malta 33 milhões 33 milhões vamos adiar vamos precisar dar um tempo até ponderar e nos comentários vão me dizer se eu aceito ou não esta transferência do Daniel é muito dinheiro é mesmo muito muito dinheiro mesmo muito dinheiro ok deixem-me lá ver um jogador que vocês me pediram também muito nos comentários foi o Elliot vou escrever Harvey que é melhor Harvey não sei se ele está aqui Harvey está aqui extremo direito vocês já me disseram que ele é muito muito bom muito bom agora vamos tentar ir buscar aqui o Ivan Nilsson que é o ponto de dança que nos falta também só que o Ivan Nilsson de certeza que vai ter um valor astronómico o que eu posso fazer é a troca de jogadores deixa-me só ver aqui uma coisa se eu oferecer aqui se eu oferecer aqui o vou tentar fazer assim oferecer ao Fábio Cardoso vou ver quanto é que eles aceitam eles agora vão dar o valor 30 milhões ou assim 22 man malta eu não ia brincar sabe o que é que eu fazia assim vamos ver cláusula de venda vou tirar aqui o meu dinheiro vou tirar este dinheiro este dinheiro não precisa de para nada ok vamos pôr assim 20 milhões pelo Ivan Nilsson eles não querem ok quer dizer que não dá sei pessoal não sei é muito dinheiro é muito dinheiro o Beto é uma cena bacana para nós 76 mas a cena é que o Beto nem é melhor que o Gonçalo Ramos nem que o Fábio Silva Fábio Carvalho deixa-me lá ver Dani Mota pelo Harvey Elliot vamos só ver 24 milhões já estava por ver terminar as negociações já estava a ver a cena é que estes clubes assim grandes claro que fazem tipo o preço muito muito maior não sei malta não sei estou a tentar aqui perceber o que é que eu posso fazer aqui para ir buscar por exemplo mais um ponto de lança eu tenho o Herculane e tenho o o Liberalo o André Liberalo mas pá não sei deixem-me lá ver só que uma cena eu vou aqui então aos vossos comentários malta deixem-me aqui abrir é mais fácil é mais fácil de eu ver vamos então aqui aos comentários e vou ver então os jogadores que vocês queriam que eu contratasse pá Pepe já está aqui três comentários com Pepe tem o Doku mas o Doku vale muito ADM podemos tentar o ADM o ADM é uma boa escolha para nós deixem-me lá ver o ADM Kim ADM Karim ADM o Alemão pá podemos tentar é rápido mais 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 Joel se não dá muitos a pedirem o André Almeida do Vitória podemos tentar podemos tentar deixem-me lá ver malta digam-me aí de 0 a 10 mais ou menos como é que está a ser a nossa situação aqui de transferências Fábio Cardoso foi vendido nice envio o relatório já não receberá mais o relatório deixem-me lá ver o André Almeida 6 milhões ok ok parece-me bem parece-me bem e vocês têm a pedido para ir buscar o André Almeida vou vos fazer essa vontade e vamos buscar o André Almeida mas 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 agora vamos ser mais inteligentes vamos aqui e e vamos a Itália deixa-me lá ver os jogadores que estão aqui e a gente pode contratar aqui alguém que valha a pena fazer a troca olha temos aqui o Manon o Manon era guarda-redes do Arsenal sei não sei malta não sei deixa-me lá ver aqui em Inglaterra os jogadores são mais mais valorizados deixa-me lá ver aqui os do Brasil Brasil Zéu 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 olha o Douglas é jogador do Barça e do Benfica Rodrigo o que é que a gente tem mais temos aí alguns jogadores malta não sei central transferências vamos lá o André Almeida não vem agora vamos tentar o ADM bora lá 12 milhões vamos dar sabem quem tem de ser temos que dar aqui um jogador laterais não temos ninguém centrais David Carmo dávamos o David Carmo para baixar aqui o valor e ainda damos 2 milhões dá 10 ok eu não queria dar o Fabio Vieira vamos trocar outros jogadores então quer dizer que eles querem médios quer dizer que eles querem médios ok vamos pôr aqui o Augustin 11 milhões não 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 posso dar isto por isto jogador malta não posso não posso não posso até porque não posso até porque depois ele vai para o banco não dá o que é que eu posso dar aqui malta para trás Fabio Silver plano extremo Eu dava ao Filipe Porque eu tenho Um, dois, três Eu dava ao Filipe Vamos terminar E vou fazer assim Eu fico muito Eu fico muito confuso Este não dá A cena aqui é Que centrais é que eu posso ir buscar? Eduardo Quaresma Eu acho que o Eduardo Quaresma também não é muito rápido Eu acho que ele não tem muita velocidade Eduardo Quaresma Deixa-me lá ver Sprint 68 Aceleração 51 Agilidade 41 O gajo é muito parecido com o Ele é muito parecido é com Com o rapaz O David Carmo Muito, muito parecido Muito parecido Na qualidade não é muito rápido Mas é forte Deixa-me lá ver o que é que há aqui mais Dortmund Ok, Borussia Dortmund Contrata ERA por 49 milhões What the hell O Hamburgo Está a ver ali o Fábio Silva Quem é que a gente tem aqui mais? Gonçalo Ramos Atrai o Freiburg E Julien Brand assina pelo Nápoles Após sair Após sair, ok E os jogadores alemães E os jogadores alemães, malta Argentina Espera aí, vamos aqui à Argentina Jogadores livres Vamos só ver o que é que há aqui na Argentina Ok Eles aqui têm bastante jogadores O problema é que estes jogadores aqui Se calhar não valem muito E olha lá E muitos jogadores É jogador até Setúbal Eles têm muito jogadores Vamos por aqui A Alemanha Vamos tentar aqui ir à Alemanha Ver o que é que há Jesus Christ Olha cá com o talua Amara Condem O que é que a gente tem aqui? Malta, se vocês virem Algum jogador Que acham que vale a pena A gente contratar Digam-me, ok? Porque eu vou Vai-me passar aqui Alguém conhecido E eu não vou ver Ok Temos ali o Liesangan Iba Mai Jesus Christ Prince Osei Ozu Come on Anda lá Dá-nos aí um bom jogador Sai-nos aqui um bom jogador Anda lá Fiz será que está aqui Um bom jogador Está aqui Tim Sharp O que é que a gente tem aqui? Na Alemanha Vamos aqui tentar A Espanha Vamos aqui à Espanha Vamos aqui à Espanha Vamos lá Jogadores livres David Alba David Alba Temos aqui o Altuve Arratia Rosé Carrillo Damian Fabricio Olha o Fabricio É um malta O Fabricio era fixe Então guarda-redes com bastante experiência Para nós Já jogou em grandes campeonatos Juan Gapé Olha o Pedro López Que era do Liverpool Medina Migue Raul Moro Ruben Penha Buonova Rufo Temos aqui Brian Ruiz Não é o Brian Ruiz Pepe Senres Temos mais Alex Valero Eles assim É muito difícil De eu adivinhar O que é que há aqui É muito difícil Em Portugal Não há jogadores livres Para não Ou se há São aqueles Todos que todos Monheis Ok David Bruno Tobias Figueiredo Pedrinho A gente pode É contratar aqui Algum jogador E servir de moeda troca É a única É a única maneira Que eu vejo Que eu vejo As cenas É a fazer Algo assim Deste género Não sei Assim de repente O Julien Bum Parece o Kevin De Bruyne Proposta de transferências Temos aqui Algumas propostas Temos Fulham Demonstrou interesse Em contratar O Afonso Sousa Até que o Afonso Sousa Vou rejeitar O Afonso Sousa É muito bom E acaba por Poder valer Temos aqui David Tavares Para o clube De Bruyne Propor em Empréstimo Sem a opção De compra Eles querem dar Tipo um milhão Eu não quero vender O David Tavares Senão também não tenho Retorno financeiro 33 milhões Esta eu vou deixar Para vocês me dizerem Alguma coisa Vamos Dar uma voltinha Aqui Então Nos três grandes E no Braga Também Vamos dar aqui Também no Braga Vamos dar aqui No Braga O Braga tem jogadores Interessantes E que se calhar Até Terão bacaninhos Para nós Vamos lá Braga Onde é que está Aqui o Braga Vamos começar No Porto Porto Temos o Pepe O que eu posso Por aqui Temos o Otávio Já com a nacionalidade Olhem ali O Otávio está com a nacionalidade Portuguesa Porto tem bem poucos jogadores Malta Olhem lá Tem pouquíssimos jogadores Pouquíssimos Vamos ao Braga André Castro Não Galeno Valde 40 milhões Aí está Ricardo Horta 43 milhões De clausa de rescisão Clausa de rescisão O André Horta Ok Não temos nada Tiago Sá Benfica Veio o que é que o Benfica Aqui tem Tem o Ruben Aguilar O Cadiz Ainda faz parte do Benfica Everton Cebolinha Quer fazer uma coisa Malta Quer ver uma coisa Quer ver aqui uma coisa Ok Lucas Veríssimo Não me dá Benfica tem boas Os jogadores Tem muitos jogadores Vamos aqui ao Sporting Ok Bataglia Bataglia já tem 30 anos Tiago e Lori Eles têm que mudar ali Eles têm que mudar ali A cena do Mateus Nunes Porque o Mateus Nunes Já não é brasileiro É português João Palhinha 48 milhões Está fora também Tiago Tomás Tiago Tomás é muito parecido Com o Gonçalo Ramos E com o Fábio Silva Este é 6 milhões Quaresma 3 milhões Impossível abordar O jogador Presta-se a retirar-se E aí o Quaresma Vai-se retirar Man O Quaresma Vai-se retirar Fogo O Quaresma Vai-se retirar Malta Como assim Vai terminar a carreira Agora Deixem-me só Tentar fazer Uma coisa Que vocês estavam a ver E vocês vão dizer Deezer o que é que estás a fazer Tu estás completamente maluco Opa Podem-me dizer isso Mas eu vou fazer isto Não posso Não posso Eles querem levar o dinheiro todo Fazia esta troca Malta Fazia esta troca Fazia esta troca Fácil Fácil É o jogador Para o nosso Meicampo Para jogar Ao lado Do Daniel Bragança E funcionava Era este jogador Malta Nem Não dou mais Não consigo Não consigo É muito dinheiro Para mim Estou o dinheiro Do Fábio Cardoso Ok Esta oferta é melhor Malta João Mário Para O Oriental Sporting Benfica Oriental João Mário está a chegar Sei malta Digam-me o que vocês acham Sei o que os portugueses vão dizer Dazer Contraste mal Os portugueses vão dizer Não 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 Dazer Perfeito Brutal É muito assim Eu acho que o João Mário Vamos dar-lhe 5 anos de contrato Ele quer 3 Eu vou negociar novamente E vou dar-lhe 4 Já aceitou Já aceitou Aceitar Ele tem um ordenado Volumoso Muito volumoso Muito volumoso 18 mil E é uma proposta justa O meu cliente aceitou Malta O que é que vocês acham Desta Desta contratação Fizemos bem Fizemos mal João Mário Acabas de assinar Uau Uau Agora Deixem-me só fazer aqui Uma cena muito rápida Por jogadores à venda E outros jogadores Vamos ver Este aqui não vamos pôr à venda O Zidane David Já está O Malcute Opa A gente depois pode tentar ver aqui outra cena Mas Podemos pôr aqui O Xavi Podemos pôr na lista de transferências A gente sabe que ele evolui muito A gente sabe que sim Mas é só para ver o que é que eles nos dão Ok Lista para transferências também David Carvalho O David Tavares O Fábio Carvalho Não O Vitinha Vamos pôr na lista de transferências também O Dani Mota Já está na lista de transferências O Herculano está O André Liberal está O Albu Santo Vamos ficar com ele para já E agora Só precisamos de um ponto de lança Mas Ainda vai haver muitas contratações para a semana Ok O próximo vídeo vai ser para a gente ir buscar mais contratações Ultimamente tenho estado em boa forma E sinto-me A gente vai ver Vem os jogos mais importantes Mas a gente vai ter em conta Fico feliz por ter decidido vender Não tenho-me sentido muito bem na equipa Estou apenas a explorar É bom estarmos em sintonia Saudações Mourinho Chegou o meu conhecimento Que o Mateus Nunes foi abordado pelo seu detente O Sporting recebeu uma proposta É impossível para mim 35 milhões é impossível Impossível Bom Calendário Vizela Guimarães Gil Vicente Estoril São os próximos vídeos Já sabem que a gente vai jogar em mod lendário E vamos tentar aqui Novamente Sermos campeões Equipa Não está fechada Nós ainda temos um mês para fazer contratações Um mês para fazer vendas Temos estes dias todos ainda para fazer trocas E eu conto com vocês Na zona dos comentários Para fazerem as abordagens E dizerem Deiser Vai buscar aquele jogador Porque tu precisas de aquele jogador Deiser Venda este jogador Porque tu tens muitos jogadores naquela posição Faz uma troca direta com aquele jogador ali Tens ali o central Faz uma troca com este clube Que tem um ponto de lança Tente-me explicar isso Malta Que é para ser mais fácil Eu mais ou menos perceber Preciso um ponto de lança Ok Apesar de eu ter aqui O Augustin Ter aqui por exemplo O André Liberal Ter por exemplo O Herculano Eu quero um ponto de lança De 80 de Alvaral Ok E se vocês me puderem dizer Também um extremo esquerdo Para nós colocarmos aqui Ao lado também Do André Vidigal E pronto Malta Para já Estamos assim com esta equipa Tranquilamente Tranquilamente Temos o Florentino agora Como nosso médio defensivo Temos o João Mário Daniel Bragança Ok Um ao lado do outro E É pronto Malta Espero que tenham gostado Não se esqueçam de bombar o vosso like Deixar o vosso gosto De ajuda imenso Subscrever o canal E dizer-me aí O que é que vocês estão a achar Então Do nosso modo de carreira Um abraço Fiquem bem Não percam o próximo episódio Todos os dias Ao meio dia e meia Se não for no dia a seguir É dia sim dia não Ok Conforme Um abraço Fiquem bem Tchau